Ah, meu filho, olha aqui. O que, papai? Um dia seu pai vai, você sabe, vai falecer. Eu já estou bem velho e você vai ser um rei. Filho, você vai ser um grande rei, um grande homem, de grandes responsabilidades. Ah, meu pai me disse isso quando eu tinha 15 anos. E eu tive que aprender com ele. Filho, nós temos que dar uma volta. Para quê? Você tem que conhecer a população, filho. Ah, pai. Você tem que conhecer os aldeões da nossa vila. Você tem que saber como controlar eles. Você tem que pensar pelo seu povo. Você tem que dar uma vida justa para eles. Vem comigo, filho. Filho, vem comigo. Socorro, me ajude. Ah, filho. Você está vendo esses caras aqui, filho? Sim, papai, estou vendo. Ah, eles são idiotas demais para pensar sozinhos, filho. Dá um jeito de ajudar eles. Tira eles daí. Faça uma boa ação. Tá bom. Bom dia, senhor. Aqui. Aqui. Vamos, galera. Sai daí. Deixa eu quebrar essa madeira aqui também. E aí, papai? É, continua assim. Eu vou quebrar essa outra madeira que faltou também. É bom você quebrar tudo, filho. Deu. Mas essa galera quer ficar parada ali, papai. Acho que eles são idiotas mesmo. Ah, vamos continuar andando, filho. Porque não dá. Não dá para ajudar essas pessoas. Tá bom. Filho, vem comigo. Tá bom, pai. Bom dia, senhorita. Filho, deixa eu te ensinar uma coisa. Algum dia você vai ter que ter uma rainha, meu filho. Tá, mas... Você vai ter que aprender como se está uma garota. Sério? É, pois é. Você sabe dar uma cantada, filha? Não, papai. Algum dia eu vou te ensinar, garotão. Algum dia. Faz agora. Faz nela agora. Mina. O quê? Você... Você trabalha na horta? O tapa na cara doeu? Ai, doeu sim, filho. Aquela cantada não foi boa. Ai, meu rosto. Eu acho que tu não leva jeito para pegar a mulher, papai. Olha, filho, não fala isso para mim que eu sou seu pai. É, faz sentido. Tu teve... Eu tenho uma mãe, né? Mas... A mamãe morreu, né? Já faz, sim. Não vou te falar disso, filho. Mas por quem... Como é que ela morreu, papai? Eu tenho que saber disso. Filho... É uma longa história. Existe um cara chamado... Ai, filho, você não precisa saber disso. Deixa eu... Tá bom, papai. Deixa eu parar lá. Tá bom. Ei, pai, quem é aquele cara ali? Ah, quem é? Filho... Grande, velho. Filho... Sobe lá, rápido. Filho, sobe! Parabéns, velho rei. O que você está fazendo aqui? Eu vim terminar o que eu comecei. Sai daqui! Sai do meu reino! Calma, eu vou sair. Mas seu reino será queimado. Calma, eu vou sair daqui. Alcone cinq e새 te お faire. Apple audace環境. Música 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 Eu não acredito que você fez isso. O que que eu te fiz? Foi merecido. Você não sabe o que você fez. Mas fez. Eu não fiz nada. Eu nunca te fiz nada. Me dê o olho do fim. Diga adeus a ele.